Acho que todo mundo que já perdeu a mãe deve pensar a mesma coisa. Eu só queria mais um encontro. Cinco minutos. O tempo de... De dar um abraço, de sentir o cheiro. De dizer obrigado por tudo, mãe. E eu vou te amar pra sempre. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.